E aí, com Chico Anísio, porque o humor, o texto do humor, ele exige uma marcação mais precisa, não dá para improvisar com o próprio Chico Anísio, dá? Não, o Chico improvisava o tempo inteiro, então era até difícil, você tinha que prestar muita atenção e tinha que deixar e passar a bola, porque o que você falava era um trampolim para ele, para ele brilhar, então era muito difícil e muita responsabilidade e eu não tinha menor, eu não tinha noção, acho que por isso que deu certo, porque eu não tinha o peso, eu não tinha noção do que eu estava fazendo, mas eu gostava muito de humor, então eu me jogava, eu acho que por isso que deu certo. E o Chico era um gênio, um gênio, simplesmente um gênio do humor, e ao mesmo tempo que você fazia escada para ele, ele te dava também, ele era muito generoso e ele me ajudou muito e ele falava assim, nessa hora tenta fazer assim, nessa hora tenta fazer assim, ele ensinava. O teu pai, ele era militar, mas ele foi também vice-prefeito e depois virou prefeito na chapa do Dante de Oliveira, que foi o cara que apresentou a emenda das diretas já, que foi ali quando a gente, o país de fato deu fim ao regime militar, como é que era a relação entre eles, você se lembra disso, como é que era e como é que era a própria relação do teu pai com o regime? Do regime militar? Do regime militar. Eu lembro perfeitamente, meu pai sempre foi muito, ele era aquele militar militar, mas ele tinha uma cabeça meio aberta, então, eu lembro de 1964, a gente morava na Praia Vermelha, no prédio dos militares ali no Rio de Janeiro, e ele, eu lembro direitinho, em 1964 a gente, papai ficou, sumiu de casa, assim, ficou uns dias sem aparecer, e eu lembro da gente fechar a porta com móveis, isso eu lembro, e logo depois a gente foi morar em Pindamonhangaba, meu pai foi comandar o batalhão, ainda sobre o regime militar, e papai lá recebia muitos presos políticos no batalhão dele, e depois as famílias vinham agradecer porque o tratamento lá dentro para os presos era outro, era humano, então, não tinha tortura lá no batalhão do papai. Então, isso me deu assim, eu era muito pequena na época, mas eu não tinha noção do que estava acontecendo no mundo da política, eu não tinha muita noção, mas eu escutava essas histórias, então, eu fiquei feliz. E papai foi muito, papai era muito progressista, então, assim, o Dante era muito amigo lá de casa, e quando ele se tornou prefeito, só que, e o papai era muito certinho, e em política não dá certo, né? Então, ele ficou, ele foi, o Dante saiu para, eu não sei se foi Senado, alguma coisa, que ele ficou prefeito, depois o papai assumiu a prefeitura de Cuiabá. Mas ele não conseguiu fazer nada, porque... Se foi muito certinho. É, não entrava no esquema, não entrou no esquema de nada, enfim, não foi um... Ele apoiou a sua carreira de atriz quando você decidiu? Ele não levava muito a sério, na verdade. Ele só acreditou que realmente eu ia ser atriz, que eu era uma atriz já, quando os amigos vinham falar com ele, que ele falou assim, eu já não sou mais o Coronel Meirelles, agora eu sou o pai da Tô Tia. E aí que ele começou a entender, porque ele falava assim, ah, não vai, não vai ser. Ah, Tô Tia, não, Tô Tia não vai levar isso a sério, porque eu sempre fui muito brincalhona. Não vai levar isso a sério. Ah, está fazendo esse trabalho, mas ela não vai ser, ela vai ser outra coisa. Ele nunca acreditou. E aí, quando eu comecei a fazer sucesso, que os amigos vinham falar com ele, eu falei assim, não é que você é, você é boa, né, minha filha, mas não faz vilã. Ele nunca quis, ele falou assim, fala lá na televisão que você não pode fazer vilã, que eu não quero que você faça vilã. Eu pensei que ele fosse falar, fala lá na televisão que eu não quero que você tire a roupa, não vai fazer nu. Não, ele não queria que fizesse vilã. Então, acho que nem passava pela cabeça dele. Mas ele, mas ele, sempre eu tive dificuldade lá em casa de aceitação da atriz, deles levarem a sério, entendeu? Você não levava muito a sério quando começou, né? Não, eu não levava, eu acho que é por causa disso. Que legal, e a vida foi construindo, né, e foi se criando. Exatamente. Eu acho que a minha carreira foi montada assim, assim, sem nenhuma expectativa. Eu não, eu acho que isso até é um pouco, é bom, mas também é um pouco ruim, porque você não tem um, uma meta, né? Eu sempre fui deixando a vida me levar, sabe, Zeca Pagodinho? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Eu nunca programei nada, e a minha vida foi indo, foi indo, foi indo. Quando eu vi, eu já estava no meio. Quando eu vi, eu já era atriz, eu não tinha essa noção. Quando eu me dei conta, eu falei assim, gente, eu não sou mais bailarina, eu sou atriz. Quer dizer, é muito louco, né? Muito bom, muito bom. É, muito bom, mas, por outro lado, você não monta, né? Você não direciona. Mas eu acho que quem direciona também direciona uma coisa e aí, de repente, dá uma desviada. Nunca as coisas são exatamente do jeito que a gente programou. É, pelo menos está dando certo, assim. Não é? Mauro, estamos terminando a nossa entrevista com a Tô Tia. Você quer fazer uma última pergunta? Quero. Você falou que você está deixando e sempre deixou a vida te levar, mas e sonhos, planos? Mais sonhos do que planos. O que você ainda sonha para você e para a sua carreira? É, eu tenho medo de sonhar, né? Porque os sonhos se tornam realidade, né? Então, vai que você sonha... Tem que sonhar certo, né? Tem que cuidar exatamente com o que você sonha. Mas eu queria fazer mais cinema. Eu fiz muito pouco cinema. Então, eu acho que está na hora de eu começar a direcionar também. Agora eu tenho que cavar meus... Mexer meus pauzinhos para fazer cinema. Porque eu acho que cinema... Eu fiz muito pouco, mas eu acho... Eu acho que é tão intenso. Eu acho que eu ia ficar muito curiosa, porque na novela você já grava só o seu pedacinho. E só vai ver depois da edição. No cinema, você grava menos ainda e aí só vai ver depois de pronto. E grava fora da ordem, né? Na novela ainda tem alguma cronologia. No cinema, você grava tudo junto, fora da ordem. Mas na novela também não tem muita cronologia, não. Depois da montagem muda tudo. Eu grava 20 cenas de capítulos diferentes. Mas o cinema, ele tem a linguagem do cinema. A linguagem de interpretação, que eu acho que é muito diferente de televisão e muito diferente ainda do teatro. Então, esse domínio da técnica do cinema que eu não tenho, que eu gostaria de pegar. Então, eu acho que um projeto... Tem um projeto que eu não posso falar ainda. A gente nunca pode falar desse projeto. É um saco. E eu sou bocuda. Eu quero falar, mas não me deixam falar. Somos duas. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai tomar um café. Agora vai contar todos os projetos. Em off. Em off. Tô, Tia Meirelles, está com o Pipim no teatro aqui em São Paulo. Qual é o teatro? O Teatro Fahap, que é um teatro maravilhoso. De sexta a domingo, sexta a 21. Sábado tem duas sessões, 17 e 21. E domingo, 20 e 15. Praticamente teatro infantil. Não, matinê, matinê está ótimo. Maravilhoso, às 15 e 19. Vamos, Mauro? Bora. Ai, vamos. Pipim, boa dica de teatro para você. Tia Meirelles, muito obrigada. Obrigada, adorei. Uma palavra de palma. Obrigada, gente. Adorei, Mauro. Obrigada, Marilana. Vamos lá contar as convidências. Obrigada, Marilana. Obrigada, Marilana. Obrigada, Marilana. Obrigada, Marilana.